E aí galera, beleza? Quem fala é o Gui, sejam todos bem-vindos ao episódio 26 de Sky Survival, galera! Beleza! Eu acho que é o 26, na verdade, é o 26, quem sabe números, o último não foi o vídeo do CF? Não, foi o vídeo que você era o ferreiro. Não, o vídeo do CF que eu falo o número do CF. Ah, episódio 25, errei! Aê! Nunca mais acerto! Nunca mais acerto! Tchau! Tchau! Bom galera, seguinte, estamos de volta e hoje a gente prometeu pra vocês que a gente iria fazer aí as batalhas no End. Porém antes eu tenho que mostrar uma coisa que foi feita aqui para nós a nossa base. que eu vou dizer que ficou a coisa mais linda do mundo, mas... Eu não achei tão bonita, poderia ser parecido comigo. Bom galera, eu vou olhar para trás e olha só o que construíram exclusivamente insanamente para a minha pessoa. Uou! Olha só galera, que foda, meu Deus do céu, tem uma pixel art em tamanho real meu... Mentira, não é tamanho real. Em tamanho gigantesco meu na frente da nossa base, tipo, surgiu do nada... Pum! Magia! Tipo, tem visão, mano, eu posso dormir, velho, com visão. Não dá não. Ó, que isso, hein? Só mudar a cama, hein? Você tem que tirar esse pinto da frente aqui. Uh! Não, velho! Aê! Olha só a visão que eu tenho, galera! Uh! Que louco, mano! Demais, galera! Vamos olhar ali quem fez isso, a pessoa até colocou esponja, velho! Você vê o nível da riqueza. Eu queria colocar isso aí na nossa base, lá. No meu baú, de preferência. No seu baú? É! É, mas em outro lugar, que me rima com baú. Ih! Vira aí! Vira aí logo, velho! Vira aí! Você tá virando a bundinha pra mim, é isso? Pô! Bom, galera! Homenagem feita pelo seu fã Nunes BR! Espero que goste! Quero tentar entrar nas delícias também, haha! Dex e F, não fiquem tristes! Faremos pra você! Não fará, não! Ah! Vai! Olha só! Opa, galera! Só eu! É o grande login do 1M, galera! 1M, rapaz! 1 milhão, galera! 1 milhão! Pega o isqueiro! Pega o isqueiro, Sef! Pega o isqueiro! Eu nem falei sobre isso aí! Na verdade, falei em um vídeo só hoje! Que foi o primeiro! Mano! Muito obrigado, galera! De verdade, mano! Meu Deus do céu! Que lindo! O que você escreveu? Faz um pra mim! Meu Deus, login! O que você botou faz pra mim aqui, Sef? Ai, quase morreu! Quase foi óbito! Você morreu? O cara tá com um P4! Cadê? Onde ele foi parar, Deco? Não sei! O ninja! Olha aqui! Ele perdeu! Ele não morreu? Como assim não morreu? Ó, rolei! Deixa eu treinar um pouquinho na minha habilidade aqui! Nossa! Parabéns! Parabéns pela habilidade! Tô vivo! Graceful Landing! Ó! Ó! Morri! Até parece que manja! Aê, galera! E bom! A gente vai fazer o seguinte hoje então! Nós vamos... Ah! Primeiramente, obrigado aí! Quem fez mesmo? Esqueci o nome dele! Nunes! XBR! Oh! Que foda, galera! Na moral, velho! Gostei muito! Deixar a base aqui muito! De nada, Luguin! Deu trabalho! E galera! A gente vai pro end hoje! Só que vamos de P4! Porque o nosso ferreiro querido! Basicamente! Conseguiu um milagre! No último vídeo lá! A gente reparou, tipo! Todos! Os nossos F4s! TUTO! 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 Sem deixar nenhum de fora! Cara, tá ligado? Vai quebrar de novo, né? Puta merda! Nem lembro! Ah! Eu queria tentar fazer outro aqui, velho! Eu tenho uns livros Unbreaking! Protection! Chantan! 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 Alguém tem livro Unbreaking? Essas paradas aí? Vou ver aqui! Unbreaking 1! Deixa eu ver! Eu acho que eu tenho também! Ó! Eu tenho aqui! Deixa eu ver! Eu tenho P3 e P1! P3? Aham! Pô! Lança esse P3 aí! P1 também, mano! Lança tudo aí, mano! Deixa eu ver se o Luguin tem alguma coisa que me interesse aqui! Aqui, ó! Peraí, deixa eu ver! Eu vou juntar esses dois livros e vai virar 2P2! Colocar uma bota P1! Aqui, ó! Tem um... Tem um... Unbreaking 3! Eficiça 4! Unbreaking 3! Unbreaking 3! Nossa! GG! Vou pegar esse Unbreaking 3! Alguém me lança um P1! Aqui! Não! Eu tô combinando livro com bota! Bota com livro! Tá dando! Vai dar ruim! Nossa! Quanto livro! Rapaz! Tá! Vamos ver! Eu preciso fazer aqui! Ó! Tem um Protection 1! Vou pegar um Protection 1! Mais um Protection 1! Pera! Se eu colocar na bota direto, será que dá certo? Talvez dê, velho! É! É! Se misturando, eu não sei, cara! É! Eu acho que você tem que encantar a bota e juntar duas botas, né? Pera! Deixa eu ver! Eu acho que não tem como você botar P1 e depois misturar com livro! Vou ter que jogar uma bota! Aí eu vou juntar uma bota de P1 com outra bota de P1! Vai dar P2! Sim! É! Tem que ser contra a bota! É! Aí eu vou pegar outra bota! Pera aí! Mano! Só a Envil tá quebrando, velho! Aqui! Tá quebrando! Eita, rapaz! E agora? Chora! Não! Aí! Eu tenho duas botas de P2! P3! Pera aí! Deixa eu pegar mais XP aqui! Beleza! Vou juntar duas botas P2! Fazer uma bota P3! Ih! Vai custar 9! Eita! Lasqueira! Beleza! Não! Vai durar ainda! Duas botas P2! Vira a bota P3! Aí! Tem o... P1! 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 Pegar um P2! Você tá entendendo o que ele tá fazendo, sério? Nossa, velho! Só asneira! Um P1 com P1 vai dar P2! Ah! Que susto! Oh! Minhas coisas! Caiu... Oh! Sumiu! Nossa! Não tá comigo não, velho! Ah! Voltou pra inventar! Que susto! Nossa! Calma! Coraçãozinho não aguentou, hein! Eu preciso de outro livro P2, velho! Deixa eu ver se tem aqui no seu bolo! Putz, P2 eu não tenho, cara! Cadê aquele monte de livro que a gente tinha, velho? Tá lá embaixo, eu acho! Não, eu acho que eu trouxe todos os meus! Deixa eu te pegar uns XP ali! Os meus eu trouxe todos, deixa eu procurar aqui! Vamos ver se tem algum aí! Vou fazer mais uma boa! Tem a P4, o Umb3! O Umb3 eu já tenho, velho! Só que falta mais, acho que... Um P2! Achei mais um P1! Achei mais um P1! Pera aí! Tinha um baú ali atrás que tinha livro! Ah! Não, mas eu limpei! Achei um P1 só! Tá! Eu vou ver se eu consigo um outro P1! Pera aí! Aqui tem livro! Beleza! Eu vou botar no seu baú de livro aqui! Precisa de lápis lazuli, né? Botei no seu baú de livro! Seu viado! Vou pegar já! Valeu! Deixa eu ver! Mano, não tem nem um P1 sobrando aqui, não? A break, a break, sai, sai, sai... Eu vou ver aqui! Eu vou ver aqui! Não, não tem! Relaxa! Tem um P1 aqui! Você tem P1? Tenho! P2? P3? P4? P5? P6? Só eu que viria nos livros aqui! P10! Opa! P100! Ah, eu nem tenho XP o suficiente! Ia vir uns bagulho ruim pra caramba! Tá, valeu! Dá pra mim! Eu tenho XP! Não, mas o CF não me deu um P1? Não sei! Dei! Dei! Eu vou ouvir um barulho! Você deu plugin? Deu? Dei! Deu plugin, certo? Então tá! Não! O livro! P2 com P2! Vai custar 5! Mano, sorte que eu guardei esses XP, velho! Guardei muito XP! Aí, P2 com P2 vira P3! P3 com P3 vira P4! Vai precisar de 14! Cê é louco, mano! Mó... Gastação de XP aqui, ostentação, mano! Ae! 13! 14! Bebida que pisca aqui, Seth! Beleza! Nossa, velho! Agora tá ostentando mesmo! Vamos ver! Bota... P4! Beleza! Agora eu preciso tacar uma break em 3 nessa jossa! Vai custar 18, velho! Mano, vai custar muito, velho! Claro, mano! Mas eu tenho bastante XP! Relaxa! 9! 10! 11! 12! 13! 14! 15! 16! 17! 10! 10! 10! 10! 10! 11! 12! 12! 14! 12! Quebrou tudo. Ai, alguém roubou. Ai, ai, ai. Valeu. Vai, limpa o chão. Nossa, eu errei demais, cara. Beleza, galera. Agora eu tenho três. Ih, falta uns unbreak aqui nesse meu full, véi. Boa. Ah, mas você já não tem um P4 MP3? Tenho, tenho vários, meu filho. Tá aqui a ostendação, rapaz. Eu quero mais e mais. Quero ficar rica. É só pra mim que o vidro tá piscando aqui? O quê? Bebida que pisca? O vidro tá sumindo. Quando ele joga o fogo de artifício? Ai, a bebida que pisca... Nossa, tá teleportando para a extensão. Cê é louco. Pô, galera, vamos se armar então. Para de enrolar, deixa eu pegar aqui... Mano, o que é Death Strider? Não sei. Nada a ver, velho. Nada a ver, você tá falando muita coisa. Nada disso, tá falando nada deira. Eu vou pegar todas as minhas melhores armas, velho. Tô nem vendo. Eca. Ah, eu esqueci de novo de fazer o machado. Eu desisto. Não é pra ser. Ah, você queria o machado? Queria. Deixa eu deixar o segundo... Sempre esquece de fazer, cara. Deixa eu ver se eu tenho tudo on-break 3. Ah, eu tenho tudo... On-break 4, esse capacete aqui, viado. Ah, moleque. Alguém tem lápis lazuli aí? Queria encantar meu machado. Cadê tu? Aqui. Chuva e escuta. Tem alguém no clonline? Não, então, mas se você encantar o machado na enxergação do meu table... Vamos pro pvp, bora. Não vai vir coisa de pvp. O login deu, dropou, dropou, dropou e não veio nada pra mim. Gosto assim. Porra, galera, CF, não consegue nem pegar no bagulho. Você tem que colocar livro, CF. Encantando na enxergação do meu table, acho que não tem como vir sharpness no machado. Ah, eu quero só um breaking, pelo menos. Eu tenho sharpness 3, se você quiser. Meu Deus, você vai demorar muito pra me dar o... Ué, eu já te dei, véi? Deu, deu sim. Mas pega lá no meu bau. Não quer que não tá comigo, não. Dei, não. Mentira. Mentira. Safado. Miserável. Deixa eu ver se eu vou reparar os bagulho. Cadê, mano? Oi? Gente, tô aqui esperando já para a batalha. Mas é o seguinte, enquanto a bicha do CF se prepara, a gente fica aqui admirando a minha linda skin. Olha isso, véi. Sou eu em tamanho real. Olha isso, galera. Um breaking 4 no machado, véi. Lol. Um breaking 4? What? Não é exclusivo do server? Ué? Você deu muita sorte, então. Lógico, né, velho? Ah, é, aquele... Ah, pode crer... Nossa. DJ, mas você pegou sharpness? Não, mano. Eu tenho sharp 3 depois, eu te empresto. Boa, já vou pegar agora. Não, depois você faz isso, cara. Vamos de espada. Sharp 3 vai ficar fraco, tem que ser sharp 5. Então bora, bora, bora. Bora, vamos lá para o arp end. De espada mesmo. E... Tem alguém do clã online? Tem. Como é que vê mesmo? Barra clã? Clã list, não é? Não, barra clã. Não, barra clã. Clã list, não. Sim. Clã list. Como é que tá online aí, galera? Tá o Dragoniro, o Lorde e o Luquinhas. Colem no end aí, galera. Beleza, vamos ver se eles vêm aqui dar uma força pra gente. Chega aí, negada. Meu cadê caiu pra 7.9 por causa do último vídeo lá. Que a gente saiu, motando, nego pelado, eu morri. Então vou aumentar esse cadê. Já tô aqui no end já, velho. Já tô aqui no end. Já tá dando porrada? Não, né? Meu Deus, por que que tá todo mundo vindo pra cá já? Já caí, já. Já caí matando. De diamante, porque eu tô ostentando. Caí matando já aqui, galera. Vamos aumentar esse cadê aí, cachorreira. Mano, tem muito full diamante que não desceu ainda. Que desça, vai tomar um pau na cara. Que isso? Já encontrei um P4, me ajuda aí, Deco. Eu não. Nossa, vai deixar eu sozinho contra dois P4. O Dragoniro tá aqui, galera. Boa, moleque. Cheguei. Boa, moleque. Nossa, morreu ali ou foi impressão minha? Alguém morreu, velho. É, eu vi que alguém morreu ali. Mano, a gente precisa começar a fazer mais posição, velho. Mano, eu já tomei as duas que eu tinha aqui. Tô puro. Mano, só tem nego diamante, velho. Mano do céu. Ferrou, galera. Puta, mais hardcore servidor 2, servidor 1, mano. Ai, todo mundo fica me focando aqui, velho. Mano, eu tô tomando muito dano. Bah, e eu? Ai, ai. Eu não tô nem batendo, só tô fugindo, velho. Eu vou quebrar já. Mano, por que tem cinco caras em cima de mim? Olha isso. Mano, os caras estão me focando muito, velho. Mano, você não tem noção de quanto que eu tô sendo focado, velho. Júlio, você não tem noção, velho. Mano, tem dois em mim, cara. Tem cinco em mim, velho. Não, mas você tem mais gente junto aí. O bom é fugir daqui. Olha isso, mano. Tá todo mundo virando atrás de mim. Olha, tem dez caras atrás de mim, mano. Eu vou ter que comer todos os meus capirotos, velho. Vai quebrar meu bagulho. Mano, tem uns caras com os knockback muito monstro, cara. Não, isso me dá muito raiva, velho. Juro. Mano, tem mão. Mano, eu tô num x1 muito insano, velho. Mano, eu não consigo fazer x1, velho. Já gastei todos os meus capirotos, quase. Olha isso. Eu tô uma porrada do além, galera. Pera aí, eu vou tentar voltar pro spawn. Ah, mano, da onde tá vindo? Ah, olha aí. Oh, tem cinco p4 atrás de mim, velho. Sem brincadeira. Ah, eu vou muito morrer, velho. Eu tô upando a acrobacia até, pra vocês terem noção, velho. Eu também. Ai, eu errei. Eu escrevi spawn errado. Você morreu? Ah, eu não posso dizer que tava com mais. Ah, eu saio de combate. Ah, mano, que bosta. Tem cinco contra mim, velho. Jesus. CF! Ah, vai todo mundo que tava do CF em cima de mim agora, mano. Meu Deus do céu. Conseguiu sair daí? Aham. Mano, sério, tem muita gente atrás de mim. Nunca vi isso na minha vida, mano. Mano, olha isso, cara. Ah, mano, consegui sair no spawn, não sei como. Meu Deus, tomei um hit enquanto eu saía. Olha isso, já quebrou tudo, minha armadura, velho. Mano, minha tá toda cansada também, velho. Mano, por que que não era assim, velho? Mano, a gente precisa encrutar mais gente, velho. Mano, tá foda, velho. Os caras tão vindo com força, mano, juro. Mas é que vem cinco caras em cima de mim, mano. Tem quatro. Os caras se juntam, mano. Todo mundo encontra a gente, é mais sacanagem. Nossa, eu vou ter que comprar mais capiroto, velho. Na boa, mano. Nossa, verdade. Vou lá também. Warp, VIP. Mano, tem quatro diamantes atrás de mim e os caras jogam no cantinho. Você tá fazendo o que aí, Deco? Você é bobo, você não quer moeda. Eu não consegui sair ainda, velho. Por isso, teu cadê é negativo. Fica chill aí. Fica chill aí. Ah, Deco, nem mata ninguém. Xala mais. O cara não mata ninguém, galera. Eu não sei onde fica capiroto. Não sei também, onde é? Tô procurando aqui, igual um bobão. Ah, achei. Aqui, aqui. Achei. Beleza, comprei umas três, tá bom. Vamos voltar lá pra ajudar o Deco antes que ele morre? Mano, olha isso, cara. O cara tá com o que? Knockback mil, velho? Eu vou ir do lado pro outro da arena, mano. Animal, velho. Na moral, chegar a matar só os pelados e vou vazar, filho. Meu, cadê vai passar altura, moleque. Olha lá, depois, ó. Lixo. Só sobe cadê matando pelado. Nem tem 10 P4 me batendo no mesmo tempo, não. Imagina. Ah, em mim tem mais 10, velho. Ah, chora. Ah, eu tô chorando. Você que chora primeiro. Ah, você tá chorando aí, Deco. Eu tô de boa, cara. Ô, Dragoniro. Eu vou ficar junto com o Dragoniro. Vamos se reunir, galera. Vocês que correram aí da luta. Ah, ia quebrar, velho. Ia quebrar. Não quero perder o P4. Ah, eu tô desde o começo aqui, velho. Ninguém perguntou. Ô, louco, moleque. Eu vou ficar junto com o Dragon aqui, mano. Dragon, protege eu. Mano, de onde que eu tô tomando porrada, velho? Mano, tem uns caras que não foram com a minha cara aqui, velho. Nossa, tem 20 P4 me batendo, velho. Vou matar os pelados. Caraca, eu tomei um Kinokeback muito grande. Mano, eu tomei um ataque, o cara tá a 10 metros de mim e eu tomei um ataque. Olha isso. Ajuda aqui, Dragon. Ah, tem 40 caras me batendo, velho. Ah, não tem como, velho. Olha o CF, ele morrendo. Eu só vejo um monte assim, é o CF. Vamos ficar juntos, CF. Vai todo mundo em cima da gente mesmo, vai. Vamos ficar juntos. A gente mata o que der pra matar, velho. Vai. Liga esse kill e sai batendo. Todo mundo vai bater, todo mundo. Vai quebrar tudo. Não consigo nem enxergar nada. Nossa, que que é isso, mano? Meu Deus, o que que tá acontecendo, galera? O Valmir, Valmir, para! Para, Valmir. O Valmir gosta de me matar, eu tomei isso e me mata, mano. O Valmir chato, mano. Quebeu o capacete de um cara aí, viado. Eu ouvi um bagulho quebrando aí também, viado. Ah, eu vou falar com o Valmir pra ele me proteger. Vocês estão na lava? Estou indo aí. Estou na lava aqui, velho. Valmir, me salva! Ai, meu Deus do céu, galera. O que que tá acontecendo? Mano, não sei, velho. Já quebrei quase tudo, já, mano. O Valmir tá tretando aqui comigo, me ajuda. Eu esquivei da porrada do cara? Como assim, velho? Galera, não tem... Mano, é tanta porrada que eu não consigo fazer nada. Vou quebrar e vamos lá. Vocês que estão no cantinho? Ah, eu tô no cantinho sendo estuprado. Pela joguinha, chegamos, viado. Olha isso, nossos knockback dos caras me mandam pro infinito, viado. Estou muito cansado, velho. Sai correndo, filho. Estou nem vendo. Estou muito cansado, não consigo usar a habilidade, né? Falou, galera. Até mais. Quem sabe eu volto. Esquivei, viado. Estou esquivando tudo aqui. Nossa, já quebrei quase tudo de novo, velho. Mano, eu matei alguma coisa. Deixa eu ver se meu cadê aumentou. Aumentou 0.3. Vai, Deco. Bora, bora, bora. Vou ajudar o Deco aqui. Vou matar esse cara aí, velho. Na moral, vamos dropar ele. Esse aqui, esse aqui, ó. É? Eu preciso pegar armadura nova já, velho. Só que eu não tenho mais armadura de unbreaking. Mano, eu tô aumentando muita acrobacia, velho. O Jorgo também. Os caras ficam me jogando pra cima. Ah, eu vou com essa mesma. Se quebrar, quebrou. Nossa, quase morri, Deco. Estou segurando ele aqui. Gente, só tem diamante nesse end. Estou com medo. Nossa, eu tô ganhando nível de espada, velho. Caraca, chegou o Valmir aqui, velho. Onde vocês estão, velho? A gente tá no cantinho da arena. O Valmir é um viado. Naquele cantinho que você tava, tá ligado? Mano, meu dedo tá doendo. Não foi nem morto. O Valmir tá sem capacete, mano. O Valmir tá do nosso lado ou tá no... Não, ele tá do nosso lado não. Eu falei pra ele parar de me matar, velho. Só sei disso. Vou matar os pelados aqui. Ele tá sem capacete, ô, Cef. Gente, atrai os P4 aqui. Eu vou pôr um pouco meu KD aqui. Ah, chegou o cara com... O ignorante com o machado. Quase morri aqui já. Ai, vai quebrar meu capacete, gente. Vou ter que vazar dessa bosta. Mano, não tem como, velho. Dropa, dropa um, dropa um. Dropa o Valmir, dropa o Valmir. O Valmir dropou? Dropa um Valmir aqui. Meu capacete vai quebrar, velho. Que saco, mano. O cara pegou os itens, velho. Não peguei nada. E você? Eu peguei algumas coisas, eu acho. Não sei. Ai, sai. Consigo ver agora. Nossa, meu capacete quebrou, gente. Nossa, o cara com o machado, meu Deus. Eu vou terminar por aqui. Não vou batalhar mais, não, velho. Lixo. Ah, vai quebrar tudo. Olha isso. Eu reparo pra você. Tá tudo vermelho, velho. Não, mas se quebrar não tem como reparar, né? Não, eu vou aí e reparo agora. Não, já deu pra mim, velho. Galera. Ah, mano, eu tava no... Ai, eu parei. Chora, não. Chora, não. Não, eu vou morrer. Eu juro. Chora, não. Eu vou finalizar esse episódio por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. O que mais chora? Não sei o que ele fala. Deco. O que foi? Eu vou ter que olhar o cadê do Deco, galera. Ai, ai. Vai lá matar o apelado pra aumentar o cadê. Porque matando o fudinho você não consegue. Deco, seu cadê tá no 2. Eu vou terminar o vídeo depois dessa, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Deixa um like. Falou! Falou! Falou!